Proposta 31. Garantir atendimento integral pela defensoria pública à mulher em situação de violência obstétrica, independente de renda, já que a mesma se encontra em vulnerabilidade técnica, promovendo constante capacitação para todos os seus membros sobre humanização do parto, violência obstétrica, direito ao acompanhante durante todo o tempo, direitos e cuidados do recém-nascido e amamentação.